Olá, como vai você? Hoje é terça-feira, 11 de abril. Começamos esta edição com imagens da solenidade de posse dos 19 novos promotores de justiça substitutos que a partir de agora passam a integrar o quadro do Ministério Público de Mato Grosso. Confira outros destaques. Você sabe detectar quando alguém está falando ou não a verdade? É isso que promotores e procuradores de justiça aprenderam durante dois dias, durante treinamento em técnicas de entrevista e detecção de mentiras. E mais de mil alunos do curso de Direito em todo o Estado concorreram a 173 vagas para estagiário do Ministério Público em Mato Grosso. Não saia daí, o MPTV só está começando. Durante anos, eles deixaram a companhia dos amigos e familiares para dedicar exclusivamente aos estudos. Mas é chegada a hora de colher os frutos de todo esse esforço. Estamos falando dos 19 novos promotores de justiça substitutos que a partir de agora passam a fazer parte do quadro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Confira. A cerimônia ocorreu no auditório das promotorias de justiça da capital. Famíliares, amigos e diversas autoridades compareceram para prestigiar o evento. A solenidade durou cerca de duas horas. Pouco tempo para quem tinha muito a comemorar. É uma sensação indescritível, porque como tu bem falou, o convívio com amigos é prejudicado com a família. Nós deixamos de participar de inúmeros eventos, confraternizações, tudo em prol da realização desse sonho que hoje se torna realidade. Claro que estamos cientes também dos inúmeros desafios que a partir de agora nós iremos enfrentar, mas a felicidade é indescritível. Agora é uma ansiedade com uma carga de felicidade e realização. Eu espero poder exercer com o maior afinco possível, trazendo um grau de democratização para a nossa sociedade e trazendo uma esperança de um mundo mais democrático. Durante as próximas semanas, os recém-impossados passarão por curso de capacitação, onde irão acompanhar a rotina de algumas promotorias, conhecer como funcionam as áreas administrativas da instituição. Nós vamos fazer um curso por cerca de dois meses, ou seja, até dia 14 do 6 nós teremos atividades com os novos colegas. O curso é muito importante. Primeiro, uma parte do curso destina-se a demonstrar aos novos, a instituição, eles têm que conhecer a instituição, os mecanismos que nós possuímos, a distribuição da administração interna, isso é importante. É uma etapa. A outra etapa, eles têm que ter a experiência, têm que ter a prática de várias áreas. Eles sabem teoria, claro, muito, muitos já têm prática, alguns colegas até já eram promotores em outros estados, mas no interior, na comarca onde eles vão chegar, sozinhos, às vezes, o desconhecimento de como nós procedemos em Cuiabá ou nos grandes centros, atrapalha, dificulta demais o trabalho deles. Portanto, a prática que eles vão adquirir nesse período, em várias áreas, ou melhor, em todas as áreas, será de fundamental importância para que eles possam, lá nos primeiros meses em especial, fazer um bom trabalho e produzir de uma maneira um pouco mais rápida. Esse é o objetivo. Atualmente, atuam em Mato Grosso 214 promotores e 31 procuradores de justiça. O ingresso dos novos membros irá permitir a otimização dos serviços prestados à população. A meu ver, é um grande avanço. Com mais esses colegas vindo a somar esforço com os atuais membros da instituição, a gente vai conseguir prestar um serviço melhor à sociedade, que é o que todos nós visamos. A felicidade de ver que a sociedade vai receber um número maior de promotores, portanto, um serviço melhor. E a associação vai ter novos membros, para congraçar e ajudar a confraternização entre todos os membros antigos e os novos, que é o que forma o nosso Ministério Público. Música Conseguir experiência na profissão escolhida antes mesmo de concluir a faculdade. Um sonho que pode ser realizado por meio do estágio. E foi o desejo de ver este sonho realizado, que levou centenas de alunos do curso de Direito a participarem do concurso para a vaga de estagiário do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Foram mais de 4 mil inscritos. E as provas ocorreram em 59 comarcas. Só em Cuiabá, mais de mil alunos compareceram ao processo seletivo. A instituição dispõe hoje de 173 vagas, divididas em todo o Estado. Você sabe como identificar se alguém está falando a verdade ou não? Muitos não sabem, mas existem técnicas para isso. E elas podem ser fundamentais de acordo com o trabalho que você desenvolve. Treinamento em técnicas de entrevistas e detecção de mentiras. Foi esse o tema que reuniu durante dois dias 74 membros do Ministério Público e 6 delegados de polícia na sede da Procuradoria-Geral de Justiça em Cuiabá. Com 12 horas de duração, os módulos 1 e 2 do curso tiveram o objetivo de capacitar os participantes para que aprendam a maximizar a produção de informações em entrevistas abordando aspectos verbais e não verbais que ajudam a identificar o que é verdadeiro e o que é falso. E para falar mais sobre as técnicas de entrevistas e detecção de mentiras, nosso convidado hoje é o Dr. Thompson Cardoso. Ele é professor de inteligência policial da Academia Superior de Polícia Civil e Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul e auditor e consultor de segurança e inteligência empresarial baseadas em detecção de mentiras. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio do MPTV. Prazer é meu em estar aqui no estúdio do MPTV aqui para ser entrevistado por ti, Cristina. Doutor, nossos membros, promotores, procuradores passaram agora por um curso para poder detectar que tipo de mentira é dito e como as pessoas usam disso. Nessa instrução que eles receberam, que tipo de orientação o senhor passou? Essa pergunta é um pouquinho, essa é uma resposta um pouquinho mais ampla, porque não foi um tipo de orientação. O nosso convívio foi um convívio de 12 horas. A instrução durou 12 horas. Em uma instrução de 12 horas se passa uma série de orientações, uma série de abordagens, de análise do discurso, de análise de sinais não verbais, de como fazer a sinastria e o gerenciamento de tudo isso para se inferir se alguém está dizendo a verdade ou não. Então, esse conjunto todo de abordagens que foi feito com apresentação de material, com análise de casos, de vídeos, de reportagens da mídia em geral, eles objetivaram, e eu tenho convicção que atingiram esse objetivo, de deixar todos os participantes como se tivessem recebido uma lupa de aumento para enxergar aquilo que antes eles olhavam e não enxergavam. Então, no momento em que os promotores passam a ter uma ferramenta que permite para eles começar como se fosse uma grande lente de aumento, a enxergar detalhes no momento em que ele entrevista alguém, no momento em que ele faz um ato processual para saber se alguém está dizendo a verdade ou se estiver mentindo e para que isso deixe ele em condição de seguir um processo decisório, convicto na verdade dos fatos, isso vai fazer toda a diferença. Por que é tão difícil detectar se alguém está mentindo? Pelo que eu falei antes, porque a gente é muito bom em mentir. Eu digo às vezes quando eu começo meus treinamentos, pessoal, nesse treinamento agora tinha mais de 100 pessoas, então imagina eu chegar para um grupo de promotores que tinham convidados, juízes, delegados, olhar para eles que nunca tinham me visto antes e dizer, bom, eu digo que todos nós, quando eu digo todos nós é todos nós, nos dividimos entre bons mentirosos, ótimos mentirosos e excelentes mentirosos, não tem nada abaixo disso. Aí o pessoal diz, está chamando todo mundo aqui de mentiroso, nunca nos viu, mas é isso, todos nós somos, porque é atávico, isso vem desde da criança, a criança aprende a mentir para se proteger, para não levar um castigo, a gente aprende a mentir pelos mais diversos motivos, mas fundamentalmente todos eles levam à proteção, as pessoas mentem para se proteger, então a gente aprende a mentir, e repetindo, a principal mentir é o equilibrador social. Por que tem um curso desse se é a principal mentir é o equilibrador social? Porque as mentiras ditas, quando não são equilibrador social, aquelas com o objetivo de causar dano, e que quando eventualmente chegam a um processo judicial e requerem a intervenção de um promotor, quando elas puderem ser detectadas, e isso servir para que se faça a justiça, para que um bom advogado não consiga instruir o seu cliente a mentir e passar e se sobrepor ao processo justo que vai transcorrer, e o promotor puder intervir para isso, essa é a razão pela qual eu digo que as ferramentas foram assimiladas, e mesmo todos sendo muito bons em mentir, com conhecimento de técnica a gente tem como filtrar e enxergar com essa lente que eu dei para eles muito mais do que enxergava antes. Você fala sobre técnica. Existe qual a técnica para saber se a pessoa está falando a verdade ou não? Existe algum comportamento no gesto ou na forma de falar? Tecnicamente eu posso dizer assim, que análise se divide em análise de sinais verbais e de não verbais. Essa é a primeira grande divisão. Análise de sinais verbais significa análise do discurso, o que a pessoa diz. Mas dentro do que a pessoa diz tem muita coisa para ser visto. Não se vê só o conteúdo, mas se vê em função de uma entrevista bem feita, quais as reações provocadas na forma do discurso da pessoa. Um vídeo que eu analisei no curso com os promotores, é um vídeo parcial do julgamento da Suzane von Richthofen, onde tem depoimentos dela, dos irmãos Cravinhos, e eu utilizei para mostrar para o pessoal. Olha quem mente e quando. Nem todos estão mentindo o tempo inteiro. Esses mentem por isso, esses mentem. E não fui eu. Digo, olhem para ver. E neste momento do curso, que é no final do curso, antes da avaliação que eu faço, o pessoal todo está enxergando aquilo ali. Então existem sinais verbais, existem sinais que eu chamo de corolários, que eles saem para qualificar a avaliação, são sinais não verbais. E sinais não verbais, eles podem ser sinais corporais, como tem muitos livros que abordam. O primeiro que o corpo fala, um livro que foi editado há mais de 20 anos, como microexpressões. Há uma gama muito grande. A ideia é se criar uma matriz, e quando essa matriz fica densa em algum momento, em função de uma série de inferidores, nós podemos ser chamados à atenção. Aí tem. A ideia o que é? Eu procuro dar, e foi dado para esse grupo de promotores que fez o curso, uma ferramenta. Isso é uma ferramenta para ser utilizada profissionalmente. Se vocês utilizarem isto, para poder, com a esposa, com a noiva, com a namorada, isso vai significar imediatamente que já era o relacionamento. Por quê? Porque eu disse aqui no início da nossa conversa, que a mentira existe porque é um equilibrador social. No momento que a gente disser, estou vendo todas as mentiras, acabou o equilíbrio social. Quando acabou o equilíbrio social, se explodem todos os relacionamentos. É isso aí. Então, é um troço que tem que ir com muito cuidado. Thompson, nós agradecemos a sua presença aqui no MPTV. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de ser entrevistado aqui pela Cristina e a audiência de vocês aqui para a nossa entrevista aqui também. O MPTV termina por aqui. Tenham todos uma ótima semana. O MPTV termina por aqui.